Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Uma pesquisa do Banco Central revelou que embora 64% dos brasileiros afirmem pagar suas contas em dia, 56% dos entrevistados não fazem um orçamento familiar. Na maioria das vezes, a falta de uma planilha de gastos gera descontrole e endividamento. A repórter Luana Karen foi conhecer os dois lados desta moeda. Messilene quer fazer diferente em 2018. A psicóloga tem dificuldades para organizar as contas. Para conseguir o sonhado equilíbrio financeiro, resolveu largar de mão do cartão de crédito e fazer uma planilha com os gastos mensais. Visualizar dá uma impressão até mesmo de organização mesmo, de anotar. Eu tenho essa dificuldade, vou tentar. É um objetivo para 2018 mesmo. A realidade de Messilene é bem mais comum do que se imagina. Uma pesquisa divulgada pelo Banco Central mostrou que 56% dos entrevistados não colocam no papel as contas do mês. Por outro lado, 64% dos entrevistados pagam as contas em dia e 72% pensam se vão poder pagar uma compra, mostrando a intenção de equilibrar o orçamento. Será que realmente é uma boa compra? Será que eu preciso mais na hora do impulso? Talvez esse impulso esteja maior na hora de comprar. Diz o ditado que quem guarda tem, mas apenas 3 em cada 10 brasileiros costumam poupar. E os que guardam o dinheirinho poupam apenas uma pequena parte da renda. A falta de costume em guardar dinheiro atinge todas as faixas etárias, principalmente entre os que ganham menos. Dos 31% que pouparam parte da renda, mais da metade guardou menos de 10% do que recebeu. 30% pouparam entre 11% e 20% da renda. E apenas 5% afirmaram ter poupado mais de 31% do dinheiro recebido nos últimos 12 meses. A base de tudo acaba sendo o planejamento. Olhar para a sua vida quais são os meus valores, o que eu desejo para a minha vida, onde eu quero chegar. A partir disso você se liberta, não é escravo do dinheiro. Você vai fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Educação financeira. Essas são as palavras de ordem para esta economista, que montou um curso para ajudar as pessoas a saírem do Hospital das Finanças. O maior segredo para você conseguir poupar é você saber para que você está poupando. Então, a gente diz que o sonho é o combustível de uma vida financeira saudável. Então, se eu quero conseguir poupar, eu tenho que saber por quê. Por que eu não vou comprar esse sapato hoje? Porque daqui a um ano eu vou para a Itália. Então, vale a pena não comprar esse sapato hoje. Nayane controla o fluxo da conta no banco e organiza o que é prioridade e o que é supérfluo nos gastos mensais. Para ela, quando o assunto é dinheiro, a vida fica bem melhor com equilíbrio. Isso te proporciona viver muitas coisas legais, fazer o que você gosta e não pagar mais por coisas que você não precisaria pagar. Não ter o trabalho de pagar juros, entrar no crédito rotativo, por exemplo, do cartão de crédito. Isso te proporciona viver melhor. No site do Banco Central, há dicas, cursos, vídeos e muito material para ajudar a conseguir esse tão esperado equilíbrio das contas. E você não gasta nada para aprender. É tudo de graça. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, proibiu gestores e administradores de fundos de investir em moedas virtuais, como bitcoins e outras criptomoedas. Um comunicado divulgado hoje no site da CVM, diz que não se chegou no Brasil e em outros países a uma conclusão sobre a natureza jurídica e econômica desses investimentos. Entre os alertas da comissão estão os riscos associados às transações na internet, incluindo a segurança das operações. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento se manifestaram sobre a decisão da agência de risco Standard & Poor's de reavaliar a nota de crédito soberano do Brasil de BB para BB-. Em nota, os ministérios lembram que a agência de classificação reconhece a ampla agenda de ações do governo para fortalecer o crescimento e melhorar as condições fiscais, como a aprovação do teto de gastos, da reforma trabalhista, do programa de recuperação fiscal dos estados e a reformulação das políticas de crédito do BNDES. O governo também reforça o compromisso em aprovar medidas como a reforma da Previdência e adiar o reajuste dos servidores públicos e lembra que sempre contou com o apoio do Congresso Nacional. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai conversar com a imprensa sobre esse assunto. A entrevista vai ser transmitida ao vivo pela NBR, daqui a pouco, às 13h30 da tarde. E quem tem filho na escola sabe que com o ano novo chega também a compra do material escolar. São cadernos, livros, lápis, borracha, um desafio para os pais na corrida por bons preços e bons produtos. Nessa hora, é importante conhecer os direitos do consumidor e ficar atento à presença do selo do Inmetro nas mercadorias. Com o início do ano, esta cena fica comum. Crianças animadas com as novidades nas papelarias e pais atentos na compra do material escolar. Eu dei uma pesquisada na internet sobre a diferença entre papelarias. Costumo pesquisar em três lojas. E não é só com os preços que os pais precisam se preocupar. Um Inmetro recomenda que antes de levar o artigo para casa, o comprador observe a presença deste selo. É ele que indica a qualidade do produto, se o material foi testado e se oferece segurança para o estudante. As partes pequenas, que na faixa de 0 a 3 anos, não podem existir num artigo escolar, porque a criança está na fase oral, leva os produtos à boca. Então, seriam várias, é uma gama de ensaios que são realizados. Eu falei alguns aqui, tem ensaios de queda, tem ensaios de tração, torção. Tudo isso para ter um cuidado com a segurança daquele produto que está indo para o seu filho. Laiane segue a risca essa recomendação. A filha dela, Júlia, vai começar o ensino infantil neste ano. E a mãe conferiu se cada item tinha certificação do Inmetro. Os itens que a gente achou que não tinha, a gente não comprou. Então, eu desisti da areia, não vou nem procurar mais e vou avisar na escola, né? No início, quando for para entregar o material, que realmente eu não achei a areia com o certificado do Inmetro. Os pais também devem ficar atentos à lista de material escolar. A escola não pode exigir produtos como papel higiênico ou álcool, que são de uso coletivo. O colégio também não pode determinar onde o pai deve fazer a compra. E na hora da compra, pesquisar e pedir desconto. A dica é sempre pichichar com o gerente, uma melhor forma de pagamento, que depende do pagamento você consegue um desconto melhor. Para quem ainda não escolheu a nova escola do filho, é preciso atenção. O primordial é que os pais se atentem às cláusulas contratuais. Fiquem atentos se não há nenhuma cláusula que possa ser considerada uma cláusula abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho